O que é o Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu O Jiu Jitsu Esse cara de 16 anos Ele é um Jiu Jitsu A criança acha que tudo A mãe diz que tudo está errado Ele sabe tudo Então, para aprender um pouco Pensem atenção Quando você treina Quando você está em casa Quando você está na escola, não tem lutas Eu não quero saber se você está lutando na rua Mas eu quero ouvir a mãe Você é uma boa criança Então, para provar que você é uma boa criança Come by the belt Come by the belt